E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um manga lançamento da editora JBC e nós estamos falando de Evangelion. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito dessa obra e quem sabe aí a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continua no vídeo que após a vinheta vou falar tudo o que vocês precisam saber. A começar com aquele resuminho da obra sem dar muitos spoilers, né? Então do que se trata Evangelion? Lembrando que essa daqui é a Collector's Edition. O enredo de Evangelion se passa no ano de 2015, né? Em um mundo ali que acabou de se reconstruir depois de ter sido dizimado. E eu falo dizimado porque metade da população acabou, né? Virando poeira. E esse acontecimento ficou conhecido como o segundo impacto. O Japão acaba ganhando uma capital provisória chamada Tóquio 2 e está sendo construída também uma nova capital que vai se chamar Tóquio 3. Só que na verdade, né? Essa construção aí dessa nova capital é tudo fachada do governo. Isso porque eles estão construindo uma cidade fortaleza com tecnologia avançada pra conseguir resistir aos anjos, que são seres monstruosos. E pra derrotar esses anjos existe a Nerve. E a Nerve usa, né, os seus robôs gigantes chamado de Evas pra combater esses anjos. Os Evas, eles são pilotados por jovens que são rigorosamente selecionados. E um desses pilotos é justamente o nosso protagonista, o Shinji Ikari. Curiosamente, o Shinji é filho do Gendô, que é o comandante supremo da Nerve. E os Evas, eles são a única esperança da humanidade de não ser dizimada mais uma vez. E aí, será que um jovem de 14 anos, cheio de problemas, vai conseguir salvar a humanidade? Aí, só você lendo pra saber. Evangelho é uma boa obra. Ele é um mangá com bastante profundidade em cada um dos personagens. Cada um deles lida com um problema social ou psicológico diferente que acaba interferindo na sua personalidade. Ou também no seu relacionamento com outras pessoas. Então você vai acabar vendo temas sendo tratados de uma forma um pouco subliminar. Como, por exemplo, a depressão, relacionamento abusivo, abandono dos pais, alcoolismo, né? Enfim, são vários temas. Nada é muito escancarado. Mas se você ler dando atenção aos detalhes, você vai acabar percebendo. E Evangelho é assim. Ele é um mangá que usa essas batalhas de robôs gigantes contra seres monstruosos para, na verdade, mostrar que os verdadeiros monstros são os seres humanos. Muitos que lêem Evangelion não entendem nada da história, né? Mas aí, ah, ele se passa de culto e fala que entendeu. Ou também acaba não entendendo um final. Aí aqui eu abro um parênteses. Lembrando que nós estamos falando do mangá. Evangelho existe em muitas mídias, né? Principalmente ali o anime, que acaba se conectando com filmes. Mas ambos possuem finais diferentes. Mas é justamente por isso que é um mangá que requer uma leitura muito minuciosa. Você, sim, pode ler Evangelion só por ler. Muitas coisas você não vai entender, mas no final vai ser uma historinha bacaninha. Você viu lá seus robôs gigantes destruindo os alienígenas. Mas quando você lê, se atentando à profundidade que a história tem, você vai conseguir tirar muito mais proveito dela e tirar muito mais coisa. E entender melhor os personagens e o porquê que eles agem daquela forma. Tem muita gente que quer ler só pra se achar culto. Inclusive, eu acho que Evangelion é a primeira obra culto aí que os otaquinhos costumam ler. Mas não é bem assim que funciona. Os traços são bem bonitos. Me remetem àqueles traços dos anos 90, dos mangás dos anos 90, dos animes dos anos 90. E que eu, particularmente, gosto bastante. Bom, vou falar sobre a qualidade agora. Primeiro, eu sei que aqui dá polêmica e que muitos estão aqui pra ver a minha opinião a respeito da qualidade, né? Eu vou falar primeiro como que tá a qualidade no geral. E aí, depois, eu dou a minha opinião sobre o que eu achei dela. Então, sobre a qualidade, o mangá, ele tá com uma capa cartonada. Sobre a capa, a gente tem detalhes em verniz. E as páginas são em papel offset. E nós temos algumas páginas coloridas, tanto no começo, quanto dentro, né? Entre ali os capítulos. A encadernação tá boa pra ler. Dá pra ver que ele é um mangá um pouquinho maiorzinho, né? Do que a maioria. Mas, ó, ele é super confortável de ler. Ele encaixa bem na mão. Então, não fica aquele mangá pesado, nem nada, ó. Dá pra ler tranquilo. Ele custa, a preço de capa, R$ 74,90. E lembrando que Evangelion já foi publicado no Brasil outras vezes, né? A gente teve lá primeiro a Conrad lançando nos anos 2000, no formato meio tankô. Só que eles lançaram só 14 volumes, né? Desse formato. E encerraram, né? Porque deu todo aquilo que a gente sabe que já aconteceu com a Conrad. A Conrad também chegou até a lançar um volume de Evangelion em um formato mais de luxo. Só que também foi descontinuado. Daí, no ano de 2011, a JBC adquiriu os direitos de publicação da obra e relançou o Evangelion no formato tankô. Completando a coleção, assim, em 14 volumes. E aí, eles também relançaram em formato meio tankô, a partir de onde a Conrad tinha parado pra quem também colecionava, né? Na época, o meio tankô. E daí, essa coleção meio tankô acabou se encerrando com 28 volumes. E agora, eles estão relançando o mangá mais uma vez, né? A JBC, no formato Collector's Edition. E essa edição Collector's Edition vai ser completa em 7 volumes. Então, reúne dois volumes em um só. Não tem uma periodicidade definida. E é um mangá voltado para um público mais 16. Caso você queira adquirir a sua edição de Evangelion, vou deixar aí o link da Amazon. Lembrando que sempre que você compra pela Amazon, usando o nosso link, você ajuda o canal. Então, vamos lá, gente. Qual que é a minha opinião a respeito dessa edição? Primeiro de tudo, eu vi muita gente reclamando a respeito da folha, do offset usado, que estava muito ruim. Enfim, eu, particularmente, não notei essa transparência em excesso que eu vi o pessoal falando. Porque quando falaram, nossa, está muito transparente. Para mim, para mim, estava aqueles mangás da São Francisco que a gente vê tudo do outro lado, né? E não, eu achei que está muito bem. O papel em questão, o offset usado na edição foi muito bom. Mas, eu entendo a reclamação. Porque, assim, eu acho que pelo preço, para o que foi entregue, considerando outras editoras que lançam mangás também em um formato mais de luxo, para ser uma collector's edition, uma edição definitiva, de fato ficou a desejar. Então, assim, eu acho que é um mangá que está com uma boa qualidade, mas eu acho que não uma qualidade voltada para um mangá de luxo, considerando outros exemplos e até mesmo com preços semelhantes ou menores do que a gente tem aqui. Então, eu entendo, sim, a reclamação. Só que eu acho que a gente precisa também ter essa separação, né? O papel está bom, é um offset bom usado. Só que chamar isso aqui de edição de luxo, não, né? A gente podia ser uma edição bem mais caprichada. Está uma edição bonita, sim, tudo, mas podia ter um capricho a mais, considerando coisas de luxo que a gente já tem lançadas no mercado aqui no Brasil mesmo. Então, eu acho que a insatisfação do público é justamente por conta disso. de a gente ver coisas que a gente poderia ver em um mangá comum, porque, gente, hoje em dia, vamos falar a verdade, sobre capa, verniz e offset não é mais coisa de mangá de luxo. A gente tem mangás simplões com qualidade assim, né? Eu até cito Demon Slayer, que é um mangá que tem sobre capa, verniz e tem... É o papel lá, o off-white, não chega a ser o offset, mas ele tem uma qualidade básica, oferecendo coisas que, entre muitas aspas, seriam de um mangá de luxo. Então, é por isso, né? A insatisfação das pessoas é por a gente ter um mangá que é dito ser de luxo, uma edição mais caprichada, e a gente acabar não tendo isso comparado com outras obras, com outros mangás também já lançados no Brasil, e que, sim, eles têm um formato de luxo. Você concorda com isso que eu falei? Discorda? Coloca aí nos comentários, então. E lembrando, se você curtiu o vídeo, deixa o seu gostei, porque ele ajuda a gente pra caramba. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca lá pra receber todas as notificações. E se quiser ajudar o canal de alguma outra forma, já sabe, tem aí a opção do Seja Membro, então clica aí, Seja Membro, vira membro do canal, ajuda aí o Mangatube. Ou você pode fazer uma doação por Pix, tanto no QR Code aparecendo na tela, ou na chave da descrição, ou também pode usar a opção Valeu Demais, que você faz um comentário com doação, e esse seu comentário fica destacado no vídeo. Bom, galera, muito obrigado, então, por assistir o vídeo até aqui, nos vemos na próxima, é isso aí, valeu, falou, e tchau! Tem musiquinha antes de você ir embora! Vai comprar? Um beijo! Tchau, 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 tchau!